R7, ataca o Nutella delas Ela sabe que nóis não presta mesmo assim quer que vai bater Vou atacar sem Nutella, vou esfolar só você Sabe como mulher, sabe como mulher Penetrando, aos poucos te machuco, 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 machuco Andou esfolando, dojo de André ela tá gostando Penetrando, aos poucos te machuco, andou esfolando Dojo de André, na pique ela acerta, essa pique não aguenta Mesmo assim essa mina apenta, desacreditou do neném o magrão Experimenta, penetrando, aos poucos te machuco Machuco, machuco, andou esfolando, dojo de André Penetrando, aos poucos te machuco, andou esfolando Dojo de André Ela sabe que nóis não presta mesmo assim quer que vai bater Vou atacar sem Nutella, vou esfolar só você Sabe como mulher, sabe como mulher Penetrando, aos poucos te machuco, 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 machuco Esfolando, dojo de André, penetrando, aos poucos te machuco, andou esfolando Dojo de André 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 Dojo de André